O Brasil é o maior, dois mil e dois fenômeno Primeiro zé que é o pior, o único peito é o Brasil seu Brasil olé 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 Primeiro César campeão, único feito é o Brasil, só Brasil, odeio, odeio, odeio Brasil, odeio, odeio, odeio Brasil, odeio, odeio, odeio Brasil, odeio, odeio, odeio